Olá novamente, sejam bem-vindos, bem-vindos todos. Hoje estamos aqui para celebrar o evento do Dia Mundial do Termo Territorial Coletivo e também vamos explorar as soluções coletivas para a tenência da terra no Caribe. Eu estou muito entusiasmado porque essa exposição forma parte hoje do Fidei Comiço, que no terceiro ano é um dia dedicado a criar consciência e celebrar o impacto do Comiço Comitário da Terra. Agora, permita-me... O Centro Comercial para o Fidei Comiço da Terra, como se conhece em inglês também, foi estabelecido em 2018 pelos líderes praticantes do Monumento TCC. Vou usar o CLT para que seja mais curto, para que vocês saibam. Como organização, a gente se promove e apoia o CLT e as estratégias parecidas com o desenvolvimento comunitário em todo o mundo. Inspirados pelo Termo Territorial Coletivo, na crevada de Martim Pem, em São João, foi o primeiro criado para combater a inseguridade da tenência nas áreas urbanas informais. Nosso centro reconheceu a necessidade de uma organização que apoiasse. Agora, com um estimado de 600 CLT ativos, nível mundial, nossa missão é em três aspectos. O primeiro é educar. O segundo seria comunicar toda a comunidade global. e o terceiro seria apoiar práticas inovadoras dentro do movimento. No fórum de hoje, é uma conversa colaborativa que consta de três presentações de três colegas distinguidas. Primeiro, vai falar a Tarsila Fidalgo Ribeiro, que representa comunidades catalisadoras no Brasil e serve como membro da junta diretiva que vai falar sobre a tenência coletiva da terra como um mecanismo de defesa. Depois, Maria Hernandes Torrales representa a Faculdade de Direito da Universidade de Porto Rico e é um ex-membro da junta diretiva. Ela vai falar um pouco mais sobre os termos territoriales coletivos na região. E, por último, Mari Olga Julia Pacheco, que representa a TCC da canhada Canho Martim Tierra, vai dar um resumo de tudo que a gente conversou e, logo, ela vai abrir um espaço para as perguntas e respostas. Então, com isso, vou passar a palavra para a Tarsila. Olá a todos e todas. Meu nome é Tarsila. Como vem? Vou compartilhar a minha tela. Um minuto, por favor. Estão vendo? Estão vendo? A gente estava vendo. Estava vendo, mas agora não. Isso, exato. Não, agora não. Acho que você abriu duas vezes, mas talvez não tenha percebido. Aí vai. Criando que é a hora sim. É a hora sim. Vamos falar um pouquinho sobre a propriedade ou tenência coletiva na América Latina. A ideia é entender conjuntamente quais são os aspectos principais da propriedade da tenência coletiva na nossa região. Quais são os principais formatos de tenência coletiva que temos ainda hoje na América Latina e o papel dessas iniciativas para garantir o direito à vivenda, garantir. Então, o que é a propriedade da tenência coletiva? O que é a propriedade e a tenência coletiva da qual falamos hoje? É um modelo que rompe com a noção de hegemonia da propriedade da tenência individual, que é o modelo que temos como majoritário na nossa sociedade capitalista hoje em dia. Neste modelo, a terra não é vista como uma mercadoria. É no modelo de propriedade e tenência individual, temos uma percepção de que nossa vivenda, nossa habitação, que a terra é algo que podemos negociar, é algo que podemos mudar por coisas ou por dinheiro e a tenência da propriedade coletiva modifica essa percepção falando de uma relação muito mais pessoal, de uma relação comunitária com o território. Temos diversos formatos de propriedade, de tenência coletiva. Na verdade, esta é um modelo ancestral latino-americano, então as civilizações, incas, maias, aztecas, indígenas, todos os povos ancestrais na América Latina, seguiam esse modelo ou algum formato de propriedade de tenência coletiva e, depois de todo o processo de colonização e tudo pelo qual nós passamos nos últimos séculos, tivemos uma mudança no modelo de propriedade de tenência individual e desta ideia de vivenda como mercadoria. Então, estamos falando de práticas de vida que fomentam uma outra visão em relação à terra, em relação à vivenda. Então, a propriedade, a tenência coletiva tem uma relação muito próxima, como a autogestão, o controle comunitário e a desmercantilização da propriedade. Nos últimos anos, acho que nas últimas décadas, tivemos na região um aumento significativo de processos de gentrificação, de processo de financiamento, que estão retirando muitas pessoas de suas habitações, que estão retirando muitas pessoas de seus territórios, então é muito importante voltar a esses modelos de propriedade e tenência coletiva para que possamos começar a pensar em outros meios e relações de nos relacionarmos com a terra. Bom, aqui nós temos um mapa, um mapeamento, que foi feito por um investigador brasileiro que identificou 477 experiências de propriedades de termo territorial coletivo hoje, ou tenência coletiva hoje. Nós temos uma imagem de que somente temos propriedades e modelos em formatos de tenência individual, mas até agora temos quase 500 experiências de propriedades de tenência coletiva e isso é bem importante para nós. Então, temos, claro, um maior número de experiências em zonas rurais, mas também algumas muito importantes em áreas urbanas. E é muito importante dar visibilidade a essas experiências. Agora vou falar sobre, muito rapidamente, de três modelos de tenência de propriedade coletiva que temos até hoje em América Latina e que nos vão orientar neste debate de hoje e também em reflexões futuras sobre os modelos e as relações que devemos adotar ou começar a adotar com a terra. O primeiro é o modelo de cooperativa de vivenda ou de habitação. Por aqui, há alguns processos que começaram com cooperativas de vivendas. É uma união de pessoas que estão dedicadas à produção e administração das habitações de interesse social. Nós também temos experiência em Uruguai, como a mais importante da região. Então, temos por lá muitas cooperativas de vivenda de ajuda mútua e temos incluído uma federação dessas cooperativas que se chama FUCVAN, uma federação uruguaia de cooperativa de vivenda de ajuda mútua. E essas cooperativas que começaram em Uruguai, mas que foram difundidas por toda a região, baseiam-se em três princípios básicos, que são os princípios do cooperativismo, que é a autogestão, a ajuda mútua entre os membros, um multirão, um regime de construção na qual as próprias pessoas que participam, que começam a construir o controle comunitário da terra, a terra e do território, e a propriedade e tenência coletiva dos imóveis da terra e tudo isso. Como eu disse, é uma experiência que começou no Uruguai, mas que se difundiu em toda a região e chegou em Brasil. Eu estou em Brasil agora. Por aqui, nós tivemos algumas experiências de cooperativismo e temos incluso agora, incluindo agora uma política do governo federal, que de alguma maneira fomenta esse tipo de modelo, que foi muito importante e ainda é muito importante na nossa região. Por aqui, um mapa do Uruguai, com os pontos vermelhos, demonstrando as experiências de cooperativas habitacionais, que são muitas em Uruguai e muitas também em outros países. Um outro modelo que temos para começar a pensar sobre nossa realidade, sobre a nossa relação com a terra, com o território, com a habitação, com a vivenda, é um modelo de propriedade ou tenência social. Então, vamos agora aqui vê-los, eridos e comunidades, que foram modelos que se constituíram em práticas historicamente adotadas em México como resultado do movimento revolucionário de 1910. Então, entendemos que a propriedade, a tenência social, oferece, neste país, uma alternativa a uma propriedade pública ou privada, e não é pública nem privada, é social, é do povo, em que se garantiza às pessoas um direito de uso fruto sobre as terras, de usar a terra, mas não podem vendê-la. Então, nós temos também uma gestão comunitária desses espaços. Temos dois tipos de propriedade social em México. Hoje, como eu disse, primeiro, erridos ou egidos são constituídos por famílias campesinas que fazem uso coletivo da terra e seus recursos. Eu acho que fomos invadidos. É importante dizer que hoje temos mais da metade do território do México composto por esses dois modelos de propriedade de tenência social. Então, o principal formato de tenência social, de propriedade ou de tenência que temos em México. Por aqui, um mapa mostra muito bem essa realidade, que é muito importante. É um dos maiores de Latinoamérica. E também temos o Fideicomiso de la Terra. que vai falar mais Maria na sequência da minha fala, mas somente brevemente estamos falando de um modelo de governança coletiva de território que tem como objetivo garantir vivenda, acessível, permanência das comunidades em seus espaços e um modelo de desenvolvimento comunitário que seja guiado pelos residentes. E a forma principal de fazer isso, ainda que temos muitas especificações, a principal é fazendo uma separação entre a propriedade dos terrenos, que é coletiva, e dos edifícios e das habitações ou vivendas que são propriedades individuais. Este modelo de termo territorial coletivo está previsto na nova agenda urbana, que foi definida na conferência Habitat 3 de 2016, e todos os países se comprometeram a fomentar, a apoiar as iniciativas do termo territorial coletivo. Temos, claro, outras formas de propriedade e termos de territorial coletivo em América Latina. Temos os quilombos em Brasil, que estão profundamente relacionados com as pessoas escravizadas. Temos também comunidades tradicionais, povos que vivem em situações de quase isolamento e que fazem atividades específicas. e temos os povos indígenas, que até agora vivem também num território afastado das pessoas, afastadas das pessoas. E temos os assentamentos informais que se organizam de maneira coletiva enquanto não tenham conhecimento desta comunidade coletiva. Por hoje é isso, não vamos entrar em todos os modelos, tínhamos que ter muito mais tempo para isso, mas podemos ampliar mais com as perguntas. E agora eu passo para a Maria, que vai, então, falar um pouquinho mais dos fideicomissos. Obrigada, Tarsila. Agora eu vou... Muito obrigada, Tarsila. Agora eu vou fazer... Vou compartilhar a minha tela. Tenho a sua aqui, agora. Só um segundinho. Um momentinho. Ok. Muito obrigada, Tarsila, por essa introdução para a minha apresentação. Muito boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Na verdade, é um grande privilégio estar participando, porque é a primeira vez, como orgulhosos habitantes que estamos aqui compartilhando o evento mundial sobre termos territoriais coletivos para compartilhar informações sobre esse tipo. Faz muitos anos, nós aqui em Porto Rico necessitamos informação sobre esse instrumento de tenência coletiva da Terra no meio de um período que era necessário tomar decisões e tomar decisões informadas, porque dessas decisões dependiam do futuro, de muitas pessoas em um lugar onde vieram seus ancestrais, de onde nasceram, de onde se criaram. E assim também a gente se sente com essa necessidade de passar a informação adiante a outras comunidades. E que também para elas sirvam, para que possam tomar decisões para suas necessidades, para suas necessidades particulares. estamos no ânimo no ano de dividir essa informação, porque para nós, para a gente, foi bastante útil para que as pessoas que estão escutando possam avaliar algo como tão importante como é o acesso à Terra, que também na mesma vez pode ser possível ao acessar uma vivenda digna, que também é um determinante para muitos outros direitos, como, por exemplo, o direito a permanecer, a não ser, não se mover para garantir terra, atenção, para ter acesso ao recurso, por exemplo, à água. Então, dessa maneira, podemos falar que defender a Terra é defender a gente mesmo. Então, do que se trata? Exatamente disso se tratam os termos territoriais coletivos. Queremos deixar bem claro que não estamos falando de termos territoriais imobiliários para beneficiar poucas pessoas, poucas pessoas, poucos indivíduos. Estamos falando aqui, bem importante, de termos territoriais coletivos, comunitários, sem ânimo de lucro. O governo surge da própria comunidade e, por isso, estamos caracterizando esses como termos territoriais coletivos, comunitários. Um dos criadores desses termos territoriais coletivos nos Estados Unidos, no ano de 1971, ele escreveu falando que é como um modelo de tendência da Terra liderado pela comunidade, pela própria gente que mora, que vive naquele espaço. E essa representação que a gente está vendo aqui nesse slide é a inter-relação que existe entre os três elementos principais. Esses círculos, essa representação é de John Davis, que é uma das pessoas que todo mundo conhece, conhece, já escutaram falar, e mostra que para que exista um termo territorial coletivo, tem que existir uma comunidade. É o primeiro círculo que a gente está vendo. E essa comunidade tem que ter o desejo de trabalhar junto, de estar organizada para poder satisfazer uma necessidade, já seja de vivenda, de terra para agricultura, para conservação, acessibilidade à água, e talvez para revitalizar um espaço urbano, para conservação da paisagem, e também os blocos para proteger as árvores, para emitir o ar, para todas as consequências do câmbio climático. então também temos um segundo elemento que é o círculo da terra, um elemento vital, que supõe uma terra na mão da comunidade, a perpetuidade, que pertence a todos e a todos de uma forma coletiva. Nesse ponto, é muito importante destacar outra característica sobre os termos territoriais coletivos, que como a terra é coletiva, os termos territoriais coletivos integram tanto a propriedade coletiva desse recurso terra, como a propriedade individual das melhoras sobre a terra. Então, vamos imaginar a terra e vamos imaginar a casa construída em cima da terra, a terra de todos e a casa que tem uma titularidade individual da pessoa que mora nessa casa. Então, dessa maneira, um integrante desse termo territorial coletivo é, ao mesmo tempo, dono coletivo da terra e é dono individual da melhora sobre esse terreno. E aqui entra em ação outra figura jurídica que é o direito da superfície, como a gente pode ver, é como esse pegamento que está unindo a titularidade da terra com a titularidade individual da melhora sobre essa terra. Depois, as perguntas a gente pode responder depois. Agora, a gente só tem 20 minutos. Então, o terceiro elemento bem importante nessa composição de três círculos é o dever de cuidado que legalmente se conoce como fidúcia, o fundo de garantir, de cuidar e a confiança que outras pessoas colocam na gente, que a gente coloca nos outros, de que a gente tem que cuidar dessa terra, de que a gente não vai fazer nada com ela, de que a gente sabe que existem muitas pessoas que dependem dela para satisfazer as suas necessidades e essas necessidades não são qualquer, são de abrigo, de vivenda, de alimentação. Por isso, esse dever de fidúcia, que esse fundo de garantir são dos próprios vizinhos. porque nesse modelo são parte integral e a participação deles é bem crítica enquanto os residentes desses termos territoriais coletivos são partes, são os que tomam as decisões com respeito com o que vai acontecer nessa terra. Então, nós não estamos sozinhos nisso, em todo o mundo, isso eu vou passar bem rapidinho, porque já a Tarsila comentou, já mostrou para a gente no começo do mapa que existe mais de 600 termos territoriais no mundo, mas é somente para vocês possam ver de que está reconhecido, de que está reconhecido. A Tarsila já mencionou de que está dentro da agenda urbana, existe uma organização internacional que olha as melhores práticas, também existe outra nos Estados Unidos, na Europa, onde se olha bem de perto sobre os termos territoriais coletivos, e também eu não vou deixar de longe, não vou deixar de mencionar essa quebrada com o Martim, eu não sei pronunciar tão bonito, mas é assim, são como um instrumento no qual a gente utiliza todo mundo, no mundo inteiro, para poder oferecer vivenda acessível. Vamos falar então sobre esse conceito aplicado na nossa região. A gente aplicou esse instrumento em Porto Rico para trabalhar especificamente com a vivenda, foi o primeiro de tudo. O primeiro termo territorial coletivo no Porto Rico foi esse da quebrada com o Martim em Piedra. Tem muitos propósitos, mas um dos mais importantes é evitar que uma obra de justiça ambiental terminara movendo os residentes que têm poucos ingressos nessas comunidades que não estão planificadas para uma zona privilegiada, como é, por exemplo, Porto Rico. Esse termo territorial coletivo protege essas comunidades à perpetualidade e também, ao mesmo tempo, possibilita a reabilitação do espaço construído e a recuperação do ambiente da água, do corpo de água para a cidade de São João. Uma vez, uma dessas responsabilidades principais em termos de regularização da relação dos vizinhos com a terra é a otorgar, dar, oferecer o direito à superfície. Já falei para vocês que, como está muito junto, é um direito real, um direito muito válido como a titularidade individual, a propriedade à quebrada, Canho Martín de la Piedra, provee para que todo mundo possa evidenciar de que são pessoas que estão morando ali e têm direito a utilizar a terra. Outros termos termos territoriais coletivos que existem em Porto Rico são para agroquilogia e também para agricultura sustentável. Esses dois estão específicos para agricultura, agricultores e agricultores que não têm terra para plantar. Então, dão para eles o que é terra para plantar e também têm como objetivo dar vivenda, dar moradia para esses agricultores, para que eles possam morar perto da terra onde eles estão plantando. O outro termo territorial coletivo que eu vou mencionar é de Rio Pedra, foi estabelecido no ano de 2017 e se estabeleceu com o objetivo de dar vivenda assequível para a cidade de Rio Pedra na nossa cidade universitária. Em Rio Pedra especificamente está sendo uma vítima de uma especulação imobiliária bem terrível. Então, esse termo territorial coletivo tem a responsabilidade de assegurar morar, moradia, que seja assequível, que seja acessível para as pessoas com baixo ingresso, para toda a comunidade. A comunidade respeita e que é para ela, então, esse termo territorial está trabalhando para isso, de habilitar e desenvolver tudo isso para a comunidade, para atividades culturais. Todos eles têm como objetivo esses três elementos que são a base. A comunidade, a terra e a fidúcia, que é o fundo de garantia liderado pelas próprias comunidades. Também quero destacar que esse termo territorial coletivo que está em Honduras, que se chama Fundação Eco Verde Sustentável, foi estabelecida em 2004 e serve para comunidades rurais em Honduras. É bem especializado, assim mesmo eles se descrevem, eles adquirem terrenos, parcelas que estão ao redor de onde tem água e, então, dão água para comunidades pequenas na região onde está a montanha, na região montanosa. eles garantem que a comunidade vai ter água por meio desse termo territorial coletivo. Também a Tarsila comentou, então, é importante que a gente tenha em mente que a estrutura legal que esses termos territoriais coletivos têm, dependem dos aspectos que buscam satisfazer. E no caso de Rio Pedra, eles se estabeleceram mediante leis. Estamos falando de estruturas leis, leis especiales que existem. e aí, nessa lei, é onde se estabelecem todos os objetivos e tudo o que eles têm que cumprir, cada um deles. No caso desses dois Fidocomícios Comunitários para a Agricultura, eles estão estabelecidos por escritura pública. No conteúdo se descreve quais são as suas responsabilidades, as escrituras públicas se registram nessa oficina e essas escrituras públicas não se podem modificar e é parte do conteúdo, de tal maneira que a sua constituição e a sua forma de atuar como termos territoriais estão muito bem estabelecidas nas escrituras. Então, é importante também bem recente em 2021 se aprovou uma lei de desenvolvimento urbano sustentável que, para nossa surpresa, no capítulo 1 do livro número 3 dessa lei se estabelece no artículo 87, a constituição dos termos territoriais coletivos. No Peru, existe uma lei geral específica para a criação dos termos territoriais coletivos. então, cada governo local tem que constituir ou promover a constituição para esses termos territoriais coletivos. Isso é bem interessante. Essa lei não somente nos disse que se pode criar, mas também no artículo anterior, que é 86, também da informação para a transferência das terras públicas. Existe a possibilidade de fazer a transferência para a criação desses termos territoriais coletivos no Peru. Não somente isso, também como vão funcionar, que tipo de forma vão ter. Existem muitas maneiras de estabelecer um termo territorial coletivo. O fato de que exista uma lei ou uma escritura pública, o ponto importante aqui é que exista a comunidade, a terra e esse dever de fiducia, que é o fundo de garantir. Então, se a gente quer mais informação, existe muita literatura em espanhol. Tem literatura em espanhol que a gente pode acessar, existem muitos capítulos que estão falados, que a gente pode escutar, os livros são bem baratos, estão em espanhol, mas também existem em inglês, a gente pode acessar, e eu vou deixar por aqui, com essa fotografia, uma jovem, é para mostrar um impulso, a vontade, para que vocês possam pensar, refletir, que quando a gente estabelece um termo territorial coletivo, não somente temos um instrumento para a gestão coletiva da terra e poder brindar, poder dar vivenda, moradia para as pessoas, mas também com eles, o que a gente busca é transformar as vidas e o espaço. essa foto a gente tirou no meio de uma protesta e aí em nenhum momento falar que a terra é minha, falar que a terra é nossa, então isso é o que queremos trabalhar. Muito obrigada por estar aqui com a gente e feliz dia. feliz dia do termo territorial coletivo e agora eu vou deixar com Mari Olga. Vou deixar de compartilhar minha tela. Obrigada. Mari Olga, não, 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 vocês estão escutando? Agora? Agora sim, agora sim, te escutamos. Muito bem. Obrigada, Ben. Queria um pouco agradecer a Maria e a Garcina por sua exposição e pela perspectiva desse resumo que é o Centro Internacional do termo do termo do termo territorial coletivo. agradecer, e, sobretudo, agradecer as pessoas que estão conectadas e que estão participando junto a nós na tarde de hoje. antes de passar ao espaço. Antes de passar ao espaço das perguntas, antes de passar ao espaço das perguntas ou intercâmbio de alguma perspectiva, acho importante fazer um resumo sobre o que foi dito e de algo que tem sido uma linha condutora das três apresentações que vimos na apresentação de hoje. a que me refiro? A que me refiro? Eu me refiro às três experiências compartidas, a importância de gerar intercâmbio de informação. observamos como no canho Martim Penha utilizamos essa ferramenta do termo territorial coletivo e um intercâmbio de conhecimento que se deu com a gente da Juggling Street e apoio de assessores e assessoras e voluntários. vimos como em Brasil eles ficam atentos ao que está acontecendo no Martim Penha e isto poderia ser usado para alguma das nossas comunidades e com alguma das nossas pessoas aqui no Brasil. E como essas pessoas se identificam nessa necessidade logo desse intercâmbio em 2017, sobre essa grande importância de continuar gerando esse encontro de diálogo e que podemos ver o que é que está sendo feito nesse outro lugar para poder ver se são alternativas viáveis para as nossas comunidades, para os nossos projetos e para o nosso país. Por outro lado, também vimos a adaptação que tem sido um fator chave, um fator comum no desenvolvimento no termo territorial coletivo. Estou fechando com essa adaptação que se viu aqui em Porto Rico e espero que em alguns outros lugares, um exemplo de Honduras, em termos de como além de fomentar e de criar condições para criar vivendas acessíveis, não podemos garantir o acesso à terra a longo prazo para comunidades vulneráveis ou comunidades trabalhadoras, mas também se está utilizando este modelo para a conservação dos nossos recursos naturais e também para o que é o desenvolvimento da agricultura, assim que nesse sentido não podemos deixar de reconhecer a história que nos trouxe Tarsila, dessa rica história latino-americana baseada numa história comum de colonialismo, independentemente de qual fosse o império, fomos países colonizados e em Porto Rico e ainda somos, mas isso nos ha levado a encontrar distintas estratégias para fazer frente e pouco a pouco encontrar condições mais justas enquanto grupo, enquanto a nossa população possa desenvolver isso mesmo está refletido na universidade e com isso queremos ressaltar que o modelo, o instrumento do termo territorial coletivo seja uma ferramenta a mais que nossos grupos tenham a considerar enquanto esteja em processo de reformular ou encontrar o seu modo de tenência sobre a propriedade. Assim que nesse sentido adicionamos como fomos identificando ao longo de vários anos de trabalho a importância desses espaços de compartilhar o conhecimento porque nos leva a compartilhar lições, deficiências, etos e nos leva a refletir o sentido crítico e identificar as situações em que vivemos, nos diferentes países, nas diferentes comunidades, na grande maioria das comunidades com situações de... e nos momentos em que estamos como grupo, como sociedade, também temos a força para fazer frente às forças de mercado e os altos custos do processo especulativo de propriedade de terra. Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer também que a esperança que trai o poder compartilhar conhecimento com outras pessoas que estejam vivendo situações similares e que possamos ter uma sintonia de pensamento enquanto solução coletiva em nossas aspirações como sociedade. E por último, não deixar de pensar que podemos juntos e juntas criar uma sociedade mais justa, onde o chamado bom viver possa ser uma realidade, assim que nesse sentido, agradecer a todas as pessoas que estão na tarde de hoje, compartilhar com vocês a comunidade catalisadora e como nós estamos trabalhando, e identificar essas diferentes experiências em América Latina e no Caribe. que em alguns de vocês foram contatados por alguns dos nossos grupos, que também temos uns conversatórios com alguns informantes e pessoas-chave que têm muita experiência no tema, na nossa região, e que estamos nesse processo de avaliar, fomentando esse tipo de espaço no qual podemos nos conhecer e nos apoiar. assim que, sem mais, podemos passar a ver se temos algumas perguntas no chat. Em várias saudações, desde Califórnia, desde Brasil, Berlim, que também se está celebrando o Dia Mundial do Termo Territorial Coletivo, enviamos saudações a todos, deixamos o espaço aberto para qualquer pergunta ou comentário. Enquanto estamos esperando isso, eu vou mostrar aqui o meu slide para que vocês tenham a informação. E depois dessa sessão, vocês querem ou têm alguma pergunta, algum comentário, alguma consulta, podem entrar em contato com a gente. Esse é o e-mail, o grupo, subglobal, arroba, comunitilandtrust.net. No chat, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Enquanto estamos esperando, pensando nisso, eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que estão participando do Centro Internacional para o Termo Territorial Coletivo, que seria Lívia, eu acho que está por aí, Greg, Tarsila, claro, e também Marioga, Hugo, uma pergunta, uma pergunta, Patrícia? Estou aqui aberta? Sim? Obrigada. Maria, não sei se você lembra, como vocês estão? Saudações a todos, eu estive em Porto Rico, em 2017, acho que foi, conheci a experiência de Martim Canho, e por aqui nós também passamos por alguma experiência negativa, de implementação da política pública, onde o comunitário, que é comum, foi tocado, e foi, finalmente, que a gente foi utilizada de uma maneira muito violenta, muito difícil, e agora estamos com umas escrituras individuais. mas o importante disso é que essa experiência, que a gente teve muito apoio da coalizão dos militantes também, de várias organizações internacionais, a gente pôde conhecer muitas formas de propriedades e de vivendas coletivas, e a sorte é que, Maria, nós também aqui temos uma lei que aprovamos, tivemos a sorte de impulsar e de participar e colocar nessa lei muito tema que a gente aprendeu com vocês e com outras pessoas, ainda que não fale exatamente termos territoriais coletivos, a lei sim incorpora bancos de terras, tanto no governo local como do órgão nacional, tanto o ministério, o ministério da moradia, da vivenda, onde se prepara a política que tem a necessidade de constituir, mas também o governo local. Então, existem instrumentos legais que são ferramentas potentes e que muita gente, ninguém nem conhece e que podemos ativar essas ferramentas para continuar trabalhando. Existem três companheiros, três comunidades que estão nisso, que estão participando. Temos a experiência, temos a experiência de vocês, temos a lei e eles estão muito, com muita motivação para continuar trabalhando nos projetos concretos sobre o coletivo para que seja uma alternativa real para a comunidade. Muito obrigada. Excelente. Eu só queria adicionar ênfase o que é a comunidade liderando esse processo como uma terra que cuida a perpetuação do termo territorial coletivo, porque, ao pôr um nome de termo territorial coletivo, essa governança liderada pelos próprios membros da comunidade, realmente é o que dá um grande valor a este instrumento do TTC. Então, depois, por favor, me envie a citação dessa lei para incluí-la. Olá. Olá, olá. Sim, sim, olá. Posso falar? Oi, boa tarde. Meu nome é Fama Mulada, sou de Equador. Fama Mulada, aqui a gente tem um pequeno inconveniente porque faz muito tempo, mais ou menos 40 anos, no tema da habitação, da vivenda, existem uns edifícios no centro da cidade e existem umas ameaças de desalojar e a gente estava lutando por muitos anos para tentar buscar uma solução porque são mais de 700 famílias, mais ou menos 1.500 pessoas. e também pessoas com descapacidade. E hoje existe outra ameaça por parte do governo local que é o município de Guayaquim e a gente queria ver como vocês podem ajudar a gente nos orientar no tema para buscar uma saída para esse inconveniente que a gente tem agora mesmo. Fomos convidados pela Patrícia e com ela a gente já trabalhou bastante tempo nesse tema com esse tema na comunidade. e com isso eu queria que vocês me orientassem sobre isso que ferramentas vocês estão utilizando estão mostrando aqui sobre a mesa. eu acho que é bem importante conhecer um pouquinho mais do que está passando aí porque como dissemos na apresentação cada país é único cada país tem seu próprio marco legal assim que eu te adianto Marioga possivelmente está tomando a informação eu te adianto que uma das fortalezas tanto do Termo Territorial Coletivo de Rio Pedras quanto do Martins Penha é a pessoa as pessoas sua gente e os marcos legais são importantes são importantíssimos porque nos dão estabilidade e nos ajudam mas essa comunidade organizada essa comunidade unida tem que estar aí para fazer frente a essas ameaças que como disse não são poucas está falando de um mesmo governo local às vezes um se sente intimidade quando são autoridades que ameaçam no caso de nós aqui o que se chama expropriação forçada e o que são os desalojamentos mas sempre há uma ameaça grande e nós gostaríamos de com mais tempo entender o que está passando aí e estou certa de que muita gente poderia dar muita sugestão do que está passando ok muito obrigada 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 também como comentávamos tem muitas situações que poderiam modificar com com algumas particularidades mas muitas vezes são desafios comuns entre as pessoas entre as comunidades e como disse Maria essa a fortaleza sempre estará entre vocês e manter essa mentalidade ampla de ver e buscar a maneira em que se possa gerar alianças seja com outros grupos seja com representantes eleitos dos governos seja com as universidades assim que isso teria que ser um processo próprio de análise e de identificação de oportunidades e desafios que vocês estão vivendo e começar a fazer esse mapa ou mapeamento de possíveis aliados e aliadas no processo temos aqui duas perguntas Scott Allison nos pergunta ou planteia que em Cuba existem uns sistemas de propriedade pública da terra bem se me ajuda há uma série de pressões de possíveis sanções e riscos em aderção a isso qual seria que notícias ou que investigação existe disponível para ver como se poderia trabalhar com os princípios do ter um coletivo maria a gente conhece alguma pesquisa atual na página do cia não sei o nome do centro tem uma tem bastante pesquisa que as pessoas estão subindo deixa eu olhar é terra pública é um sistema público que existe em Cuba a terra ali é pública de todo mundo bom não necessariamente de todo mundo mas é pública e está sob a pressão de sanções e possivelmente a pergunta a gente tem que entender um pouco melhor porque está em risco de que mas sim na página do centro tem muita pesquisa e se manda um pouco mais de informação para a gente no e-mail que o bem enviou talvez a gente possa te ajudar a buscarmos mais informação especificamente sobre o que busca e quero colocar também que um dos aspectos do centro é a visualização de identificar temas importantes para realizar pesquisas e para as pessoas que estão realizando pesquisas tanto de graduação como de pós-graduação existem uma série de temas e que se querem trabalhar com mais detalhes podem mandar podem mandar a informação sem nenhum compromisso a gente pode recomendar esse trabalho para essas pessoas que estão buscando pesquisar sobre os termos territoriais coletivos por aqui tem outra pergunta Jesus Ximenez Jesus o principal benefício é que o controle está na mão da comunidade as pessoas que são parte desses termos territoriais dessa junta diretiva desse sistema de governança então a gente pode contar com recursos externos mas o controle do que acontece nessas terras nessas comunidades sempre vai ser um grande peso nas pessoas que vivem que moram nessa comunidade não sei se a Tarsila quer adicionar alguma coisa a Maria não excelente eu acho que é isso somente para dizer para os presentes que no lugar do na página web clt web.org temos outras informações temos um espaço do termo território coletivo e do fideicomício da terra e acho que alguém no chat pode também ver outras informações outras ter outras maneiras de contatar para nos nos contatar ou falar de situações especiais como a que disse Samuel e tudo isso estamos sempre à disposição de todos vocês para falar mais deste formato de tenência coletiva com o qual trabalhamos Jesus está falando também que a situação atual tem escritura privada e pode passar ao termo territorial coletivo tudo isso são setores indígenas Jesus na verdade isso não é uma solução mágica então a gente sempre quer fazer muita ênfase nesse aspecto porque tem que ter um espaço de diálogo de discussão de discussão e ver realmente qual é o modelo que mais que mais funciona para esse grupo a gente precisaria detalhar ainda mais informação ter mais informação sobre o grupo qual é o país qual é o país do Jesus é o Equador ok obrigada existe muita pressão todos os terrenos indígenas em todos os lados mercantilismo eu não sei exatamente de falar a palavra mas essa ambição de querer de querer mais e mais está afetando a todo mundo a gente também no Amazonas o Amazonas está em perigo e coloca em perigo em toda a humanidade então a gente te entende Jesus as escrituras individuais serão exatamente porque é mais fácil de desalojar quando as pessoas tem uma escritura individual porque o oferecimento de venda se faz exatamente para essa pessoa é a vulnerabilidade dessa pessoa sozinha é mais fácil tirar a terra dela dar algum dinheiro para ela eles podem pensar que é muito mais que é um benefício grande o que eles estão ganhando entretanto quando a tenência da terra coletiva então vem a parte que a Marioga mencionou é que todo mundo tem que conversar tem que existir essa oportunidade esse processo de deliberação que realmente pensando todo mundo pensando junto é o que vai ajudar a tomar uma decisão sábia mas sim podemos continuar expandindo todo esse tema e como ficamos aqui atentos se alguém tem alguma informação adicional que pode compartilhar pelo chat e vamos finalizando e ressaltando que se tem alguma pessoa que tem dúvidas que sintam-se em confiança de compartilhar com nós como bem e como explicamos anteriormente que estamos no passado ano identificando distintos projetos de tenência coletiva na região de América Latina e umas intenções para o próximo ano e durante o próximo ano é um pouco como se poderá trabalhar a identificação e o apoio apoio e intercâmbio com alguma entidade ou projeto de termos de território coletivo e junto com o termo territorial estaremos conversando com essas e se você acha que necessita entender melhor sinta-se em confiança de se aproximar de nós e o CLT 100 centro CLT é um centro onde trabalhamos muitas pessoas e trabalhamos esses temas que estamos na melhor disposição e disponibilidade de apoiar de forma pertinente e possível e possa orientar assim que nesse sentido Jesus nos escreva por favor para que se possa dialogar de forma mais detalhada e compartilhar essa experiência se não temos mais nenhuma pergunta convido a agradeço a todas as pessoas peço desculpas qualquer tipo de situação durante a conversação sim eu repito isso também desculpa mas acompanhando essa desculpa também é um obrigado muito grande não sei porque eu estou me vendo duas vezes somente eu quero agradecer muito obrigada por estar aqui pelo tempo pelo interesse por estar interessado em escutar a gente como a Tarsila Maria Marioga como elas falaram estamos aqui à ordem à disposição de vocês qualquer coisa que vocês precisem por favor entre em contato através do chat aqui eu deixei o e-mail o correio eletrônico podem escrever e mais além disso vou desejar um dia feliz um feliz dia mundial dos termos territoriais coletivos por favor participem publiquem façam o que vocês quiserem e a gente adora ver como essa comunidade é grande e global e não tenho nada mais para falar então muito obrigada estamos em contato tchau tchau tchau